Memorias de um pobre diabo Asterisco, asterisco, asterisco Memorias de um pobre diabo Por Aristóteles de Souza Rio de Janeiro Livraria Luso Brasileira 30 Rua da Quitanda 30 Aristóteles de Souza Memorias de um pobre diabo Tipografia Perseverança Rua do Hospício N91-1868 Memorias de um pobre diabo Por Aristóteles de Souza Aristóteles de Souza Do autor Rio de Janeiro Livraria Luso Brasileira 30 Rua da Quitanda 30 4 5 Prologo Pobreza não é vileza Aviados andariam os vícios Se fizessem conta dos pobres Por não ser a pobreza vicio Fogem dela, até os, escriptores E como esperar um pobre diabo Que outrem, que não ele, escreva suas memórias Responda o respeitável público Sujeito em quem nesta ocasião Não descarregou a mais tremenda Das descomposturas por amor A vazão deste livrinho Cá me fica ela, porém, de reserva Para quando eu haja de escrever algum juízo crítico Sobre a alheia obra Seizeis a Rio que é um prologo Em latim exordium Em francis avampropos No alemão em leitung No inglês, fulei E em as outras línguas como queiram Excepto no grego Que por força será prologos De logos discurso Pro antecipado Para se não dizer que em baço Este prologo E os capítulos seguintes São escritos em português Com perdão do meu professor De gramática 7 Primeira parte 8-9 capítulo E vinha a luz ao pôr do sol Minutos antes do toque das ave-marias Hora fresca No ano em que nasci Não apareceu nenhum cometa por cima de mim Não requeri para vir a luz E, ai de nós Se o nascimento dependesse de um como requer A esta hora meio mundo não teria feito a barba Do dia do nascimento Aos meus oito enos de idade Deram-se mil e umas circunstâncias Notem que não digo por menores E aprendam a evitar um espanholismo 10 capítulo 2 Aos doze enos lia Escrevia Contava e até gramaticava Se dou crédito ao atestado do meu professor Que, nesse tempo Escrevia deste modo Professor Ainda noge não atinei Como aprendi a ler A escrever A contar e a gramaticar Com um professor Que lia Simeão da Náutica Em vez de Simão de Nantoa Ortografava professor De aquele modo Contando pelos dedos Quando somava Três mais dois Mais cinco Também já não tinha medo De almas do outro mundo Capítulo 3 Ouçam isto Senhor meu sobrinho A Beiricicá Somemos as nossas contas A dos Mises Esteve voicê de cama Em risco de morrer Entrevado Consequências Das suas saídas De casa A de soras Pondo novamente Os onze pés Na rua Foi contrair Uma dívida Na importância De oitenta e cinco Mil e quinhentos Rés Aqui tenho a nota Um vestido De cambraia De cor Com babados Quinze cifrão Zero 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 Um cheio de lã e seda Dez cifrão Zero 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 Dinheiro pedido Seis cifrão Zero 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 Juros Dois cifrão Zero 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 Dois pares De chinelas De saltinho Seis cifrão Zero 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 Uma peça De morim francês Oito cifrão Zero 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 Um vidro de água De calônia Um cifrão Quinhentos Um dito De patchouli Um cifrão Zero 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 Um pente De tartaruga Imitação Dez cifrão Zero 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 Um pote De pomada Um cifrão Zero 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 Um par De brincos Ouro de lei Vinte e cinco Cifrão Zero 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 R.S. Oitenta e cinco Cifrão Quinhentos Pagos Por mim Ao senhor Moreira Por honra Das cinzas De meu irmão Não satisfeito Com esta Compra Que você diz Ter feito Para seu uso Como se eu fosse Algum pato A ave a mais Estúpida Dos galinheiros Tanto assim Que sempre ouvi Chamar pato A quem se deixa Levar Sobretudo Pelos Não me deixes De certas Mulheres Não satisfeito Dizia Há oito dias Recebeu-vos Se uma sova De pé As doze Em resposta Aos desaforados Versos Que dirigiu A santa Mulher Do honrado Vizinho O senhor Onofre Soma as parcelas Subtraindo a sova A seu favor E veja Quanto me resta O embolso É a sua entrada Para a escola De aprendizes Marinheiros Vá aprender A ser homem E os meus estudos Tio Balbuciei Os seus estudos Replicou ele O que estuda Você Ó tio O latim Sim O latim A quatro Enos Andavus Estudando o latim E o que sabe Dele Já declino Os nominativos Tio Que vergonha Eu chegava Aos dezesseis Enos Capítulo Quarta O excelente Velho Era o homem De têmpera Austera Não lia Os jornaês Se os Se os Lesse Teria visto Que eu Apesar De haver Gasto Quatro Enos Para no cabo Chegar Aos nominativos Da artinha Por outro lado Dava Provas Do meu Talento Treze Em aquel A idade Já o camarão E o lagarto Periódicos Literários Artísticos Políticos E burlescos Publicados Então Chamavam A atrição Dos leitores O primeiro Para o meu Artigo Intitulado O homem Deve ser Cético E o outro Sobre a minha Poesia Ela A qual Meu tio Oludiu Quando falou Na santa Mulher Do nosso Honrado Vizinho Senhor Onofre O meu Primeiro Escripto Que andou Em letra Redonda Foi o Artigo Quem Conhece O gigante Pelo Dedo Conhecerá O artigo Inteiro Por este Começarei Ó cabisbaixo E taciturno Fitando O horizonte Da existência Esqueleto De crenças Ressequidas Ele Descre Da luz E das trevas De si E de todos Etc O camarão Sem inquirir Como pode a gente Cabisbaixa Fitar O horizonte Da existência E muito menos A que animal Pertencer ao esqueleto De crenças Ressequidas Rematava o Incômio Ao artigo Com estas Palavras De arromba É de crer Que o Roven E talentoso Escriptor Com o andar Do tempo Modifique As doentias Ideias Prematuramente Bebidas Nas fontes De Benedito Spinoza J.J. Rousseau 14 Cláudio Elvécio E outros Materialistas Asseveramos No entanto Que se este artigo Levasse o nome De um destes autores Seria uma fasca elétrica Lançada no meio Da sociedade Tal é o vigor Dos seus paradoxos Muito obrigado Aos senhores redactores Do camarão Capítulo V Quando escrevi O homem deve ser cético Eu sabia onde ficava A fonte de Elvécio Rousseau Spinoza E outros Que o camarão Conhecia igualmente Como no Japão A esta hora Se sabe que ontem Chegou o vapor do norte Mas tal nomeada De literato Consumado Ganhei na opinião Dos ledores Do camarão Que a redacção Do lagarto Receando Desequilibrar A prosperidade Pós logo A minha disposição Todas as suas colunas Respondi A oferta Enviando A minha Ela Três dias Depois Corria Ela O mundo Quinze Incerta Na primeira Coluna Do primeiro Número Da segunda Série Do periódico Levando Na cabeça Este Chapelinho A redacção Do lagarto Sente Inefavel Satisfação Dando Aos seus Assignantes A grata Notícia De haver O muito Talentoso Muito Simpático E já Assais Conhecido Autor Do homem Deve ser Cético Honrado As humildes Colunas Do nosso Periódico Com o prestigio Do seu Invejável Nome A poesia Abaixo Incerta Verdadeiro Primor Da imaginação Fora o melhor Padrão Da glória De Petrarcha Se Petrarcha Escrevesse Felicitamonos Pois Reconhecendo Que o Mavioso Poeta Deste Torrão Reúne em si Conjuntamente As qualidades Dos cisnes Do Sena Do Tejo De Tebas De Albion De Torento Da Alsonia Etc Leiam a primeira Estrofe Dela Não sei dizer Se a flor Da laranjeira É tão formosa Tão gentil Tão bela Como a flor Do jardim Da fantasia A flor Do meu amor A minha ela Quem souber Diga Vim a saber Mais tarde Que cisne Alsonio Dezesseis Queria dizer Virgílio Cisne De Torento Torquato Taço Cisne De Albion Milton Cisne De Tebas Pindaro Cisne Do Tejo Camões Cisne Do Sena Lamartine Cisne Da N Uma palavra Que todos Os poetas Têm o seu Que de pato Capítulo Sexta Peroremos Meu tio Não tentara Torcer a minha Vocação Silécios Jornaes Ficando provado Que se ela Fosse outra E não a pessoa Da Senhora De Balbina Santa mulher Do Senhor Onofre De memória Não saudosa Para meus ossos Eu não teria Levado a sova De pé Estreando na poesia Do berço A tumba Só padece O Dino Capítulo Sétima O irmão De meu pai Não faltava Quando prometia Dezessete Era seu Dizer De todos Os dias Que o cumprimento Devia andar Nas ecas Do prometer Ditado Da maior Embirração Dos ministros Prometeu-lhe No domingo Cumpriu Na segunda Saia-me Eu lépido Com a artinha De baixo Do braço Aonde vamos Pergunta A aula Respondo Não senhor Não é a aula Vamos para o arsenal De marinha Marche Eu juro ao tio Gaguejei Esfregando os olhos Com as costas Da mão De hora em diante Estudar Como se fosse Um boi Tinham-me contado Que se os bois Fossem homens Seriam grandes Letrados Para a boica Minha Vou ser Réplica Ele Que para Biserro Não lhe Falta nada Já estávamos No meio Da rua E a mulher Do senhor Onofre Na janela Nem de caso Pensado Meu tio Foi em Direitura Eu tinha Desejado O contrário N Aquele dia Bastava eu Desejar Para sutider As avessas Fosse o que fosse Dezoito Capítulo Oitava Bom dia Vizinha Disse ele Parando a um metro De distancia Deus lhe deu Mesmo Respondeu Ela O vizinho Onofre Está Saiu Tinha a dar-lhe Boa notícia Que notícia É Então A da entrada Deste meco Para a companhia De aprendizes Marinheiros Além de outros Pelo atrevimento A vizinha Bem sabe Para encobrir O pudor Que me coloriu As faces Abri a arte Inha fingindo Declinar O serva Servi Observando De esguelha A vizinha Por isso Não vá Agora O vizinho Acudiu Ela Medindo As palavras Desencaminhar O moço Dos estudos Sabe Que Repeliu Atrevimento Disse Repel Em tom Menor Desencaminhado Anda Ele Há muito Tempo Tornou Meu Tio Ainda Ainda Ontem Fui saber No mercado Que o nome Deste Madraço Já corre Em letras De forma Dezenove O senhor Onofre Apontou Na esquina Patife Capítulo Nona Perguntava Pelo vizinho Apri Diz o senhor Onofre Já não se pode Em dias de hoje Comer farinha Cara como o açúcar Como vai o rapazete Continua Dirigindo-me a palavra Não me pude Conter Tudo quanto Quisesse Menos rapazete Diante da mulher Senhor Onofre Investe Veja como Fela Rapazete Foi o senhor Quando tinha Dezesseis Enous Eu aos Dezesseis Enous Não sou Rapazete Sou um homem De muito Talento E escriptor De boa Nota E como tal Reconhecido Pelo camarão E pelo lagarto Fique sabendo Se não Sabe ler Se o senhor Me chama Rapazete Porque não Tenho Barbas Saiba Que não Faço Caso De cabelos Desses Distintivos Do Tocinho Ordinario E que não Tenho Barbas Porque não As quero Ter E demais Assim como Há mulheres As quais Não sendo Do gênero 20 Masculino Tem Barbas De igual Modo Há homens Os quais Não sendo Do gênero Feminino Não As tem Os circunstantes Pasmarão De relance Pensei Que meu tio Gostara Da resposta Quando Zaz Atira-me Uma tapona Verdadeira Tapona Tapona Com todos Os F F F E R E Mais Esta Adenda Leve Malcriado Para Molho Do camarão Mais Do seu Lagarto Capítulo X Atirando Antônio Pereira Pelos Ares Deixando Voar O chapéu Deitei A correr Pela Rua Fora Enfiando Me Pelo Primeiro Beco Como Navio Fugindo Do temporal Pela Primeira Enseada Abençoado Beco Abençoadas Pernas Abençoados 85 Mil E Quinhentos Rés Pagos Por Meu tio Ao Senhor Moreira Abençoado Também Seja O Dito Senhor Moreira Pelo Bom Conceito Que Fez Do Meu Credito 21 Bem Empregados 85 Mil E Quinhentos Rés Dispendidos Contigo Aurora Capítulo 11 Na Aurora Da Vida Ao Alvorecer Do Amor A Primeira Mulher Que Amei Chamava-se Aurora Como É Poética Esta Coincidência E Como Ficou Bem Fraseada Quando Eu For Homem Celebra Arre Fica O Tema Para Uma Epopeia Aurora Morava No Beco Relatei-lhe A Ocorrência Guardando Reserva Acerca Da Tapona Para Ganhar Mais No Seu Coração Falei Nos 85 Mil E Quinhentos Rés Acrescentando Seu tal Adivinhar Houverá Empenhado Na Loja Do Senhor Moreira Todos Os Teres E Averes De Meu Tio O Galanteio Influi Naturalmente No Coração Da Mulher Soube Aos 16 Enos Antes De Saber Latim E Conseguintemente Antes De Lerovidio O Número Do Camarão Onde Vinha Incerto 22 O Meu Artigo O Homem Deve Ser Cético E O Do Lagarto Onde Vinha A Ela Andavam Comigo Como Teles Mens Tirei Do Bolso O Lagarto E Dei A Aurora Para Ler Os Versos Declarando Serem Feitos Quando Pensava N Ela A Rapariga Ainda Ignorava Mais Essa Prova De Amor Que Tão Cara Me Saíra Quando A Dei A Vizinha A Última Quadra Comoveu A De Uma Vez Também Era O Sentimentalismo Metrificado Que Peito De Mulher Não Comoverá Esta Quadra Sê Minha Serei Teu Abre-me Os Braços Voemos Deste Mundo Sakuras Sakuras Fujamos Do Pau Vamos Querida Fazer O Nosso Ninho Nas Alturas Aurora Lia Soletrando Palavra Por Palavra Quando Acabou De Ler Eu Estava Com Fome Davam Três Horas Da Tarde Capítulo Doze Eu Contava Dezesseis Enos Aurora Cerca De Vinte E Seis Vinte E Três Meu tio Ignorava O rumo Que Eu Tomara Em Seguida A Tapona Aurora Não Tinha A Quem Desse Contas Do Rumo E Nem Quem Lhe Desse Taponas Eu Precisava De Credito No Coração De Aurora Aurora Acreditava Meu Amor Em Nenhuma Palavra Se Me Afiançam Dos Dias Tão Saudosos Como Os Que Passei Ao Abrigo De Aurora Vá Feito Aceito Uma Tapona De Três Em Três Dias Não Posso Ser Mais Razoável Capítulo Treze Verdade Lais Lais Diziam 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 Elas Hóspede Ao Terceiro Dia Fid Na Casa Do Proprio Amor Três Dias Depois Não Cheira O Hóspede Ao Quarto Dia Me Disse Aurora Não Te Amo As Comigo Por Que Perguntei Se eu te disser a verdade Não És um Empecilho Só Vinte E Quatro E É Pouco Era De Facto Assais Pus-me A Pensar No Que Pensas Tornou Ela Na Cousa Mais Simples Deste Mundo Qual N Um Chapéu Por Falares Em Chapéu De Quem Será Um Que Anda Pelo Sotão Poderá Ser Meu Anda Ver A Rapariga Não Se Deixou Rogar Lesta Foi Lesta Voltou É Justamente Meu Clamei Antes De Pôr O Chapéu Na Cabeça O Chapéu Era Tanto Meu Como De Quem Me Ouve Ficava Me Na Cabeça Por Muito Obsequio A Cautela Te Acudiu Aurora Olha Que Ele Quer Subir Aurora Lhe Disse Com Seriedade Toma Um Beijo É Tudo Quanto Posso Dar Te Como Lembrança De Minha Gratidão Ao Proferir A Palavra Gratidão Cresceu Mil Nó Da Garganta Não Me Dives Nada Meu Querido Respondeu A Meia Voz Eu Sinto Muito Mas Tu Sabes Vinte Cinco Sei Tens Razão Adeus Beijam Nos Tornas Ao Tio Torno Sai Pois Se Tornar Exaltio Rematou Ela Fechando A Porta Aparece Por Aqui De Quando Em Quando Se Tornar Exaltio Repete A Mim Mesmo Sim Se Tornar Exaltio Isto É Quando Tiveres Casa A Minha Estará As Tuas Ordens Agradecido Aurora No Entanto Aurora Tinha Coração Assim Houvesse Ela Juízo Capítulo Quatorze Entrei Em Casa Com Cara De Quem Voltava Da Missa Meu Tio Estava Almoçando Quem É Perguntou Ouvindo Os Meus Passos E Sem Volver Os Olhos Sou Eu Tio Respondi Entre Dentes Vinte E Seis Quem O Senhor Moço Respondeu Por Min Nicolau Senta-te Meu Filho O Almoço Não Se Diminuiu Nem O Jantar Nem O Amor Disse Com Natural Bondade A Minha Cadeira Estava Como De Antes A Sua Esquerda O Talher E O Prato No Lugar Do Costume Sentei-me E Cruzei Os Braços Como Um Penitente Meu Tio Continuou A Almoçar Sem Dar Palavra Eu Tinha Almoçado No Beco Nicolau Trouxe A Nata Sobremesa Que Meu Tio Nunca Dispensava Ao Almoço Rejeitou A O Preto Carregou As Sobrancelhas Admirado P.O. Com Circunflexos Ele O Café Na Xícara Sorveu E Enfim Levantou Se Levantei-me Também Agora Venha Esta Sobremesa Melhor Que Todas As Natas Disse Abrindo Os Braços Atirei-me NLs Como O Prodigunus De Seu Pei Solucei Deveras Pela Primeira Vez Em Dias De Minha Vida Vinte E Sete Também Pela Primeira Vez A Modo Que Vi Legrimas Nos Olhos De Meu Tio Este Capítulo Ia Tomando Forma De Essa Capítulo 15 Nasceram Nasceram Me Nasceram-me Aquele Dia Os Dentes Do Siso Oito Mises Depois Fui examinado E Aprovado Com Lodem Latim E Francis Após Duz Enos Em Geografia E Historia Filosofia Retórica E Língua Tupi Precidiou Aos Exames Um Bispo As Pitadas De Érdabra E Geometria Inglês Física E Chímica Tomei-as Mais Tarde Aqui No Rio De Janeiro Reunindo Tudo O Que Sei Fico Sabendo Conscienciosamente Que Careço Aprender Tudo De Novo Menos O Método De Passar Por Sabio Epílogo Da Primeira Parte Os Altamos Dias Dos Meus Dezenove Enos Correram Nesta Corte Vinte Oito Meu Tio Já Havia Falecido Quando Deixei O Torrão Natal A Santa Mulher Do Senhor Onofre Enviu Vado Segunda Vez O Redactor Em Chefe Do Camarão Pedido Demissão De Suplente De De Delegado De Policia Por Desacordo Político Com O Redactor Do Lagarto Que Se Delegado Se As Coisas Não Pararam L A Esta Hora O Delegado Está A Vô De Alguns Nitos Estes Inspectors De Quarteirão E a Senhora Balbina Viúva Pela Quinta Vez Mulher Mulher Nome Balbina Perca As Esperanças Comigo Não Casa Vinte Nove Segunda Parte Trinta Trinta E um Capítulo E devo Muito Ao Rio De Janeiro Não É Por Estar Na Sua Presença Há Um Sentimento Que Eleva O Cão Acima De Muitos Homens O Reconhecimento Do Bem Que Se Lhe Faz Verdade Verdade Por Esse Lado Curo Parelhas Com A Parentela De Pifégaras Cada Vez Mais Numerosa Apesar Das Bolas Quando Cheguei A Esta Capital Contava Ela Apenas Seis Pecados Mortais Dias Depois Prefazia O Número Dos Indicados Na Cartilha Trinta E Dois Não Vim Prefazer O Sétimo Como Já Pensarão Foi O Ministerio N7 Que Se Criou Depois Da Minha Chegada De Aver A Minha Estrela Influído Para Essa Criação É Que Não É Nenhum Juízo Temerario Caipora Depois De Mim Só Eu Mesmo Isto Não É Política Lembro-me Que O Programa Do Camarão Rematava Assim Vi De Esse Periódico N1 E Colum Últimas Linhas Não Somos Políticos A Política É Uma Escada Os Tolos São Os Degraus Por Onde Os Ladinos Sobem Bem Bem Bonita Definição Não Somos Tão Tolos Continuava A Rezar O Programa Que De Nós Deixemos Fazer Degraus Nem Tão Ladinos Que Queiramos Subir Linda Epigrafe Para A Testa De Um Jornal Intitulado O Modesto É Pois Nunca Foi Tão Tolo Nem Tão Ladino Isto É Político O Que Eu Aspirava Escorde Dos Seios Da Alma Como Hoje Dizem Dando A Alma A Propriedade De Amas De Leite Era Ser Literato 33 Capítulo Segunda Ser Literato Fosse Como Fosse Custasse O Que Custasse Desse No Que Desse Era O Meu Dioturno Desejo Saí Do Torrão Natal No Firme Propósito De Estudar Matemáticas E Os Primeiros Livros Que Comprei Nesta Corte Foram O Diccionário Poético Por Candido Lusitano E O Das Rimas Por Beltrano De Tal Guerreiro Eu Era Um Montão De Poetas A Um Só Tempo Não Se Enganar Ao Lagarto Todas As Paixões Me Ferviam Dentro Da Alma Como Há Um Tempo Fervem Muitas Ponelas Em Um Só Fogão Na Segunda Feira Eu Era Poeta Assético E Crente Na Terça Assético E Materialista Na Quarta Pudico E Licencioso E De Aí Até O Domingo Mais Seis Poetas Extremamente Opostos Animações Chuviam Os Jornais Daérios E Periódicos A Partir Dos Mais Rispidos E Terminando Na Benevolentíssima Marmota Fluminense Me Gritavam Avante 34 Se Eu Dava A Luz Uma Poesia Recendendo Ceticismo É Bayron É Voltaire Diziam Elas Se Ceticismo É O Novo Padre Caldas É Racine Pai E Filho É O Nosso David Se Materialismo É Outra Vez Bayron Piron Parne Se Tristeza André Chenier E Mais Quatro Se Facesse É Bocage Diniz E Não Sei Quas Mais Se Pudicicia E Amor Não Tem Que Ver É Bernardin Ribeiro E Até Safo Se Epigrama É Juvenal É Marcial É Nicolau Tolentino E Mais Três Vivos Sendo Um Destes O Meu Amigo Faustino Xavier De Novais Se O Menos Que Me Chamaram Foi Homero E O Eco Repercutia Pelos Égolos Do Impírio Homero Estavam Cumpridas As Profecias Do Camarão Mais Do Lagarto Na Minha Vanguarda Não Se Via Outro Literato Mais Consumado E Quando Ao Por Do Sol Do Postigo Das Minhas Águas Furtadas Eu Percorria Em Mente As Páginas Da Literatura De Todas As Nações Partindo Do Primeiro Até O Décimo Nono Séculos Eu Desdenhava Os Dínios Com A Sobranceria Do Pão De Açúcar Contemplando As Microscópicas Ilhas Trinta e Cinco Dispersas Pelo Oceano Como Pés De Repolhos A Tona De Água Capítulo Terceira Aos Vinte e Dozenos Coleccionei Meus Manuscritos Que Impressos Dariam Três Volumes Inclusive Versos E Prosas Romances E Dramas Comédias E Algumas Máximas Dirigia-me Ao Prelo Com Os Originais Do Primeiro Volume Poesias Quando Encontrei O Maior Entusiasta E Admirador Do Dino Ou Que O Seu Cobre Moço De Vinte E Cinco Enos De Idade Bacharelado Em Letras Pelo Colegio De Pedro Segundo Que Andas Fazendo Meu Poeta Perguntou Ele Vou A Tipografia Respondi O Que Estás Imprimindo As Minhas Obras Disse Enchendo A Boca Meus Parabéns A Ti E Ao Brasil Ora Graças A Deus Vamos Ter Uma Literatura Pétria 36 Engole A Pílula Sem Dificuldade Como Outros Muitos A Têm Engolido Depois De Mim Quantos Volumes Três Só Clamou Admirado Como Se Aos Vinte E Dozen Nos De Idade Três Volumes De As Neiras Não Bastassem E Quando Saem Breve Aqui Levo Os Originaes Do Primeiro Volume Permites Podes Ver O Bacharel Meu Amigo E Entusiasta Depois De Varrer Duas Vezes Com Os Olhos Os Originaes Assim Se Exprimiu Como Quem Entendia Do Riscado O Titulo Abrange O Tótamo Direi Até Este Titulo Foi Inspirado E Leu Horas Incertas Versos Prosas E Comédias Dramas Máximas E Pensamentos Do Exílio É Como Digo Prosseguiu Isto Que É Trinta e Sete Saber Achar Um Titulo Horas Incertas Quanta Profundeza Nestas Duas Palavras Horas Incertas Se As Horas Da Vida São Incertas Mais Incertas São As Horas Do Díneo Sim Porque O Díneo Não Tem Horas Certas É Da Sua Indole Não Saber Nunca A Quantas Anda Concedes Me Uma Observação Fazia Gosto De Tudo Isto Tudo Isto É Grande Menos A Epigrafe Esta Epigrafe Não Cabe Nas Obras De Um Díneo E leu a Epigrafe Joios Da Adolescência Levados A Praça Pela Precisão Joios Chamar Joios A Um Celeiro De Trigo São E Depois Levados A Praça Pela Precisão Que Significa Isto Eu Te Explico Não Pergunto Por Ignorar O Teu Pensamento Sinto Lhe A Essência Sei O Que Tu Queres Dizer Levados A Praça Pela Precisão Todos Entenderão A Elipse Pela Precisão De Voar Sim De Voar Porque O Díneo Precisa Voar Como Águia Como Condor Os Malévolos Porém E Invejosos Cujas Línguas Trinta e Oito Não Poupam Os Díneos Esses Dirão Ser A Precisão De Dinheiro Apesar De Todos Saberem Que Tu De Dinheiro Não Precisas Estavam Adiantado Era Justamente Do Que Eu Mais Precisava Um Ou Precisas Perguntou Com ar De Quem Responderia Sentir Muito Não Me Poder Servir Na Ocasião Se Eu Respondesse Pela Afirmativa Ora Desdenhei Eu Lá Careço De Dinheiro Se Precisas Tornou Animadamente Não Não Faça Ceremonia Comigo E Sem Esperar Pelo Muito Obrigado Continuou O Estilo É O Homem Disse Buffon Por Minha Vez Também Digo O Nome Do Autor É A Epigrafe Do Seu Livro Tu Não Te Dives Rebaixar Deitando Outra Epigrafe Nas Tuas Obras Que Não Teu Próprio Nome A Vista Disto Chegando Ao Prelo Borreia Epigrafe 39 Capítulo Quarta Já Se Achava Coeça E Fim Da Impressão Do Primeiro Volume Quando Em Um Bom Dia Recebi Este Bilhete Traçado Alepis Eu Senhor Vou Suspender A Impressão Das Suas Poesias Até Que V.S. Satisfaça A Importância De Um 13 Cifrão 500 Das Últimas Folhas Impressas Subi As Nuvens O Recadinho Vinha Escripto No Reverso Da Prova De Uma Das Minhas Mais Mimoças Poesias Tomei A Pena E Desanquei O Recado Com Esta Resposta Eu Senhor Que Eu Deiva Não Admira Todos Os Autores Celebras Têm Contraído De Vidas Com A Imprensa E Sabem Todos Que A Máquina Inventada Por Gutenberg Não É Simplesmente Máquina De Imprimir É Também Máquina De Abonar O Credito Dos Homens O Que Porém Admira Até Os Calcanhares É Um Sectario De Gutenberg Menosprezar A Seiva Digamos Assim De Que 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 Nutre A Imprensa Isto É Os Fructos Da Inteligência Viesse É Um Renegado Queira Perdoar Cometeu Quarenta Crime de Lesa Literatura Nacional Traçando O Seu Recado Nas Costas Digo No Reverso Da Prova Da Minha Poesia Intitulada A Piroga Suspenda Portanto A Continuação Da Impressão Do Meu Volume Até Minha Segunda Ordem Levou A Lição Capítulo V Em Verdade Eu Devia Ao Prelo 113 1500 Réis Do Que Me Gaba Hoje É Que Actualmente Nas Tipografias O Credito Dos Escriptores Não Monta Aquela Quantia Diabo Ruminei Alguns Jornais Já Anunciaram O Práximo Aparecimento De Minhas Poesias Se Não Satisfaço A Conta Para A Impressão Se A Impressão Para Começam Os Tipógrafos A Decorar Os Versos Impressos Elas Então Que São Cantadores De Modinhas E Decorados Adeus Novidade Ruminando Na Abraço Fui Interrompido Pelo Padre Severino Conhecem O Eu Também Já O Conhecia 41 O Reverendo Entrou Pelo Meu Habitáculo Clamando Leva-me Preso Contigo N Um Fio Dos Teus Cabelos Glose Este Mat Meu Poeta Nós Já Nos Não Respeitávamos Ouça isto Foi Prosseguindo Não Se Sabe Apartar Quem Ama E Pena E Quem Nisto É Mais Fraco Este É Mais Forte A Dor Da Mesma Morte É Mais Pequena Que Quem Morre Melhora Muito A Sorte Quem Morre Acaba O Mal Que Toda A Pena Dura Co A Vida Sem Passar Da Morte Maior Pena Padece O Que Está Ausente Pois Morre De Saudade E Morto Sente O Que Acha Que Lhe Algures Onde Homem Isto É Meu E Muito Meu Pensa Vui Sei Que Só Faz Versos Por Mais Prosa Que A Gente Seja Batendo Lhe Deveras O Coração Tornasse Poeta Adivinhe O Que Me Succedeu Suspenderam Lhe As Ordens Assim Fosse Cousa Mais Seria Partiu Para A Bahia Mariquinhas 42 Qual Delas O Padre Fela Em Tantas A Da Rua Da Lapa A Única Mariquinhas Que Tenho Confessado De Olhos A Suês O Marido Foi Removido Coitado Do Homem Faça Idéa Do Meu Pesar Ao Receber Esta Notícia Chegando Ontem De Petrópolis Avalio Vui Se Deve Escrever Um Artigo Contra O Ministerio Tosando A Valer O Ministro Da Fazenda Isso É Cousa Que Se Pratique Remover Dê Aqui Para Ele E Sem Porque Um Pobre Empregado Público E De Mais A Mais Casado E Querem Moralidade E Exigem Honradez Da Pobreza Obrigando A Fazer Sacrificios Escreva O Artigo Mostre Também Saber Prosa Mas Padre Porque Não O Escreve Vui Se Que É O Interessado Muito Obrigado Então Vui Se Porque Não É Padre Não Se Interessa Pelos Seus Semelhantes Não Se Bissole Sinatum Omo Meminerit Seja Menos Egoista Meu Poeta E Glosil Mat 43 Leva Me Preso Contigo N Um Fio Dos Teus Cabelos Que É Para Eu Remeter Com Aquele A Oitava Amariquinhas Quero Uma Décima Triste Triste Como O Miserere Temos Outra Pois Se O Padre É Quem Está Triste Porque Não Compõe A Glosa Porque Tenho Que Pregar Um Sermão Na Quinta Feira O Vapor Sarre Amanhã Para A Bahia E Hoje É Terça Pois Eu Reverendo Não Terei Cabeça Para Glosar Mata Algum Enquanto Não Resolver Este Problema 113 1500 Rés Que Devo Estão Para O Que Tenho Como O Que Tenho Está Para X E Ficamos A Olhar Um Para O Outro Durante Cinco Minutos Capítulo Sexta É Como Conto Tornei Interrompendo O Silencio Devo 113 1500 Rés E Não Possuo Um Real Para Chamariz Dos Outros A Quem Deve 44 A Tipografia Onde Estou Imprimindo As Minhas Poesias Vui se há de ter algum amigo, que lhe empreste essa quantia, nem por isso é grande. Empresta-me ao padre. Eu? Pobre de mim. Meu caro, nós os padres não ganhamos, como vulgarmente se pensa, mundos e fundos. Quantas vezes tenho, em vez de encomendar a Deus, encomendadoras, Ao Diabo algumas almas, uma encomendação por dos mil réis só feita ao Diabo. Já não se pode viver nesta corte, acredite-me, encomendando, e por falar nisto, vou ver se Fai ou ao Vigario capitular, quero conseguir ao menos, a nomeação de Vigario encomendado. Até breve, meu poeta. Tomara já vê-o-o em outra posição. E saiu. E que me dizem? Capítulo 7 Sugeriu-me à mente uma ideia à visita do padre. Havia ele, dias antes, publicado 45 um estirado artigo relativamente à instrução pública e com particularidade à desmoralização do clero. Quanto a esta não sei se falou de cadeira, lá quanto a instrução deixou impressas mil barbaridades. Se o conselho da instrução pública, pensei, manda-se admitir nas escolas as minhas máximas. E por que não? As de La Rochefoucaude são muito sediças, as do Marques de Maricá inadmissíveis por extensas, as de Valvenargues ninguém ainda leu, as do Conselheiro Bastos ultramontanas exageradas, as de Montesquieu são carapuças políticas, as. As minhas são modernas, e, aprovadas pelo Conselho da Instrução Pública, editores não faltarão. Estava dada solução ao embaraço dos 113.500, vendi, em mente, a primeira edição das máximas. Nesse mesmo dia fiz o requerimento ao Conselho da Instrução Pública remetendo os originais. As Samas das Máximas montava ao número 1250, sendo algumas rimadas e outras anotadas entre purênteses. Apreciem-me por esse lado, enquanto a viu a lavadeira, que chega a Pelo 46 Capítulo 8. A vida a vida é um piquenique, e nós, ainda os mais refinados caloteiros, havemos de pagar o nosso escote à morte. Para diz dos sermões de quarta-feira de cinza não conheço outra. O memento homo já não produz nada, verdade uma verdade é uma mentira às avessas. Definição a mais clara possível. Dispensa 2 A mulher que pensa em gorda a dispensa. E a família toda. Na casa das minhas avós até as baratas da dispensa eram gordas, não falando nos ratos. Amor o amor não tem cor. Neguem, se são capazes, ponto 47 Amar quem ama perdoa, e não vive à toa. Cidadão o cidadão deve ser para a pétrea o que o menino é para a escola. Conhecem moralista mais governista. Falar dois pontos quanto menos falares ao jantar, menos fome terás ao ceiar. Lição altamente econômica. Chá do vizinho Dois pontos Há pessoas que têm quebrado muitas a base de chapéu fino e sujado muitas luvas de pêlica pela obrigação de uma xícara de chá do vizinho. Conheço três dozias. Prosperidade humana prosperaria mais a humanidade, se os padres semeassem trigo em vez de absurdos. Não creio nisso, escrevia máxima para abolir com o padre Ventura, que então ainda vivia. Condecorações dois pontos Se as condecorações estimulassem o carácter para o bem, a esta hora no Brasil não haveria maus caracteres. 48 Negarei a paternidade desta máxima, quando for comendador. Baptismo dois pontos O baptismo só é eutiaia pelo lado da estatística. Esta é para abolir com o padre Severino. Atrio dois pontos O atrio é um ente tão desprezível, que, não achando entre os homens quem queira ser seu inimigo, faz-se inimigo de Deus. Esta salva as memórias da condemnação do Index. Iiiiiiii Capítulo 9 Primeiro que as máximas obtivessem despacho, recebi da minha terra uma carta do muito probo Sr. Silva, cognominado pelo vulgo Utirapeli, negociante com armazém de secos e molhados na travessa da forquilha. Recomendo este estabelecimento aos que procuram do bom e barato 49 o vulgo, que sempre há de mostrar ser vulgo, cousa baixa e vil e mais baixa e mais vil depois das eleições concluídas, cognominará Tirapeli a esse honrado cavaleiro por um facto, que, em seu nome, justificarei. O Sr. Silva nunca tirou nem pretendeu tirar o couro, quanto mais apeli, a ninguém. Obrigaram-lhe a isso. O meu amigo, atualmente negociante matriculado, começou a vida refinando açúcar. Honra-lhe seja feita, antes principiar a vida refinando açúcar do que levou-a ao cabo na qualidade de refinado vadio, ou refinadíssimo velhaco. Achava-se certa vez na sua labutação, quando aparece na cozinha um indivíduo, que entrou pela casa como se fosse o dono. Sr. Silva Diz o indivíduo com má catadura. Bom dia, Sr. Alves, acode o laborioso refinador, e foi continuando a mexer o tacho com a grande escomadeira. Não temos cá bons dias. Réplica Alves Quero que diga, quantas arrobas de mascavo claro mandei refinar. Cinco, respondeu o refinador cinquenta justas, cinco, e quantas enviou? Quatro e meia. Justas, quatro e meia. Quatro e meia, sim, quatro e meia. Porém, duas e meia de açúcar e as outras do que, Sr. Silva. Também de açúcar, está claro. De açúcar. De açúcar, hein, Sr. Silva. Digo-lhe, todavia, que entendo de refinação, não duvido. Duvide ou não duvide, o que digo, digo. E quando digo que cinco arrobas de açúcar são cento e sessenta libras, é porque sei que uma arroba, seja lá do que for, tem trinta e duas libras. Ora, sendo certo, como é incontestável, que cada arroba de mascavo claro perde na refinação, quando muitos cinco libras, é porque também sei que em cinco arrobas perderá vinte e cinco, já que a tabuda quer que cinco vezes cinco sejam vinte e cinco. Novos fora sete, diz rindo-se Silva. Não preciso que o Sr. me ensine a tirar os novos fora, o que preciso é saber como é isto, o que? Pergunta o outro. Que devendo eu, por consequência, receber cinquenta e um quatro arrobas e sete libras de açúcar refinado, recebi quatro arrobas e meia. Está se metendo pelos olhos, é que mandei nove libras de mais, segundo a sua tabuda. A tabuda não é minha, Sr. Silva. Brada Alves, enfurecendo-se mais. A tabuda é de todo o mundo, entendeu? Entendi, entendi, responde o meu amigo com santa calma. O que é meu é o cálculo, e, conforme calculei, entre as quatro e meia arrobas de açúcar, foram duas de areia, fique sabendo de areia, de areia. Acorde o refinador caindo das estrelas, essa agora é sua, ou então o portador, não temos aqui portador nem portadores. Os meus caixeiros são homens de bem, e o senhor devia saber que, sendo meu freguês o presidente da camara, mais dia menos dia, eu seria multado pela sua, e engoliu a palavra. Solte a palavra, Brada Silva. A palavra é ladroeira, responde Alves. Então sou ladrão. Diga, se é capaz, sou ou não sou, 52. Alves não se intimidou e asseverou, é, é, e é ladrão, e ladrão refinado. O meu amigo não podia ser mais prudente do que o foi até ele. A prudência, porém, tem o seu termo. Alves não previu que, obrigando o honrado refinador a sair fora do termo da prudência uma polegada, sujeitava-se a receber, como recebeu, na cara a escomadeira impregnada de açúcar em calda a ferver. Sem esperar repetição da dose, Alves saiu vendendo mel às quênadas. Quinze dias depois tinha a mesma cara, menos a pele. Propalado o caso, deu-se ao meu amigo o cognome citado, que nada teve com a substituição do açúcar trocado por areia, como prova a carta a qual me reporto. Capítulo X Eis a carta em capítulo separado E o senhor, histórica Presadíssimo amigo Inclusa remetou a v.s. uma letra sacada 53 a seu favor sobre a casa solto e c. Dessa corte, obsequio que faço a sua madrinha de baptismo, viúva do seu padrinho, ultimamente falecido. Sendo-lhe deixada em testamento pelo dito falecido, pelo que aceite os meus pesames, A quantia de 450 cifrão 000, a letra vai sacada no valor de 437 cifrão 820 por subtração a que tem o direito de 12 cifrão 180, sendo, direito de confiança, 2%. 9 cifrão 000, selo e seguro desta 1 cifrão 180, papel e expediente 2 cifrão 000, sama 12 cifrão 180, poupe o seu dinheiro, meu amigo, olhe que muito custa a véu osso ou seu amigo e criado. Não foi ele quem grifou a palavra subtração. Capítulo XI Quando o conselho da instrucção pública deu este despacho ao meu requerimento, junte o suplicante Folhas Corridas, eu já 54 não precisava de editor para as máximas resgatado da imprensa o meu primeiro volume já corria pelo mundo. Estava saboreando a leitura do mais pomposo elogio, que jamais se teceu a nenhum outro homem de letras, quando entrou o Sr. Gusmão. O Sr. Gusmão era tipógrafo e trabalhava na oficina onde se imprimiu o volume. Vim a buscar os originais do segundo. Meu caro Sr. Gusmão, assente-se, então como vai? Remendando a vida. Já leu o meu livro? Sim, senhor. Francamente, como o acha? Volumoso, volumoso, sim, que sai que abrange trezentas páginas. Já comecei a urdir um poema heroico. Que título? Homem, ainda não sei, talvez lhe ponha o título em língua indígena, quero ver-se desperto a literatura nacional. É muito preciso. Se o é. O Sr. Gusmão entende de poesias, 55 gosto de ler, sim, senhor. De qual gênero gosta mais? De todos, sendo a poesia boa. Gosta do meu gênero? Qual é? São todos, pois os jornais não disseram que eu primo em todos os gêneros. Então não leu o meu livro? O senhor sabe, ler é um caso e compor é outro. Na qualidade de compositor lhe o quando o compunha, na qualidade, de leitor, propriamente dito, ainda não o lhe. Então não sabe dizer se os versos são bons, se as rimas ricas, se é corrente a gramática, se a ideia, mas vê-se deve estar contente com a opinião dos jornaês. Contentíssimo. De cada vez que leio um elogio releio o volume, e quando acabo de reler a este tenho vontade de escrever outro. Lá isso há de ter diga com franqueza, nem de passagem notou tal ou qual defeito. Ninguém anda isento delas. Nos versos, 56 a sua metrificação é regular. Nas rimas. As rimas são toleráveis, excepto algumas como, por exemplo, nuvem com ouve, e que diz da dicção. A dicção, seja franco, eu não sou parente daquele cura, que foi amo de Gil Brás. Como pé de franqueza direi que, se não fosse a gramática, o livrinho podia passar em colume, mas a sua gramática é muito diferente de aquela e a por onde aprendi. Aprendi pela do Lobato. Então é a mesma. Queira ver os originaês do segundo volume. Ainda não os reuni todos, volte amanhã, se não for incômodo. Quer fumar, ofereço-lhe um charuto de Havana. Não senhor, obrigado, eu não fumo senão charutos de Vintém. Eu fiquei fumando. Capítulo 12 De que lado estava a verdade, do senhor Gusmão 57 ou dos Jornaês? Afinal de contas, o tipógrafo tinha razão. Entretanto, a primeira parte do meu celeiro de bom trigo, no conceito do meu amigo bacharel, estava esgotada. Hoje, quando curo os olhos pelo exemplar que, por castigo, releio uma vez na semana, dirijo ao Criador este acto de constricção, meu Deus e meu Senhor. Por serdes vós, quem sois, permite que os irmãos deste exemplar caiam todos em nenhuma padaria e passem para as fornalhas como auxiliares da lenha, que nesse dia cozinhe os pães. São eles por eles, senhor, trigo cozinhando trigo. Amém. Capítulo 13 Ao outro dia recebi o senhor Gusmão entre os braços. Entre, meu amigo, assente-se e conversemos. Ainda aqui está o charuto de Havana, aceite-o obrigado, mas não aceito, insistiu o homem. Penso diversamente dos outros, os 58 que não posso sustentar todos os dias, não alardeio uma vez. Demais, habituado a fumar charutos de vintém, sabem-me apessimosos de tostão para cima. Respeito o seu modo de pensar. Dou-lhe parte que suspendo a publicação das minhas obras. Então tomou a peito a opinião de um tipografo. E o tipografo não pode ter opinião aceitável, não pode saber gramática. Que opinião pode ter o homem, que anda de ventanilha? Lá quanto a gramática devia saber. Onde me vê, com o pouco que entendo dela, tenho salvo a reputação futura de muitos escriptores, aliás inteligências brilhantes, emendando-lhes, quando compõem os seus originais, erros de tirar couro e cabelo, ora, senhor Gusmão, por que não emendou os meus? O senhor desejava um volume de trezentas páginas e se eu corrigisse os seus descuidos não ficava o livro com cem. Apri. Também esta foi de tirar couro e cabelo. Cinquenta e nove epílogo da segunda parte. Arrivai em Itálico o que devo ao Rio de Janeiro, saiba o impírio ou todo, devo o conhecimento do senhor Gusmão que me mandou aprender gramática depois dos jornais me haverem chamado Homero. Cautela com as reputações. Sessenta e sessenta e um. Terceira parte. Sessenta e dois, sessenta e três capítulo e cheguei ao estado de dizer com o filosofo grego, Omnia Meme com Porto. Ignoro se os gregos falavam latim no tempo de Bias. Cifravam-se as minhas posses em vinte e cinco hénos de idade e na roupa do corpo, sendo que essa já estava fora da moda. O melhor excitante para o fastio do espírito é, incontestavelmente, a privação. Essa é a razão porque no vigor da idade não são os desejos veementíssimos, como aos noventa e sessenta e quatro hénos, na decrepitude, quando já se não pode com um gato morto, para não dizer gata, e isso por ser a privação, em todos os sentidos, irreparável. Indusacidea e o grau da minha excitação, privado de meios com os quais satisfizesse desejos, que, como veispos damnadas, me agrilhavam por todos os modos e em todos os sentidos. Silencio, boca. CAPÍTULO II Sem crédito literário diante dos meus próprios olhos abertos pelo bom senso do tipográfico Gusmão, sem abono monetário diante de todos os olhos fechados pelas minhas circunstâncias, eu andava a pleno ar à procura de um meio, que me arredasse do precipício para cujas bordas já me encaminhava o jogo. Eu teria calado no fundo desse abaismo, se houvesse tido para a primeira parada. CAPÍTULOS DA ALTURA DESTE NÃO INDIGESTÃO Digerem como sorvas, e fazem render um livro, sessenta e cinco CAPÍTULO III Todas as mulheres deviam colocar na alcova de orações um nicho, e dentro dele o busto de Eris Tafanis. Ao mordais atenienses são elas obrigadas pela reforma do meu juízo a seu respeito. Antes de ler Lisistrata, meu pensar era que as mulheres rezavam pela cartilha da Senhora Balbina. Emendei-me, dando rédeas ao amor. Amei com ímpeto. Como o leão seria capaz de amar, se as lioas das brenhas soubessem como as das cidades encarentar favores? O amor O amor Dizem que não come. Se não comece não se alojaria no coração que fica às portas do estômago. Montém e já o chamava sede da mocidade. Da sede à fome vai só um passo. CAPÍTULO IV Eu sempre ouvi dizer frade nem vivo, nem morto e nem pintado na parede. 66 A razão deste dito salta aos olhos, o que frades, outrora, não fizessem incumbir ao diabo era de balde, e as crônicas referem muitos casos de quinaus, que ao diabo os frades deram. Mas verdade, verdade, o frade de hoje, label das frias cinzas de Epicuro, não chega ao calcanhar do velho frade. Repetindo em voz alta estas blasfêmias, os olhos afim que iene um poento quadro, meu fiel companheiro no deserto em que a mão da fortuna me lançara. O quadro figurava um freio rotundo, nutrido e nédio, rindo-se à sorrelfa da feia carantonha do diabo, que raivoso mordia um par de dados. Mingoa a humanidade a pouco e pouco. Já se não topo mais um freio bojudo estilando gordura ao sol em pino. Que ditosa punela, a de outros tempos, onde caísse o lenço de alcobaça que limpasse o cachaço de algum frade. Saia a ólea convertida em banha. Hoje o frade, sequer, sabe o larraga ou brilat savarina. Dantes o frade era um poço ambulante de ciências. E os costumes? E o lar? Se bem me lembro sessenta e sete algures líque, vós, de tossos monjas, fostes, nas priscas iras dos quemventos, pesadelo de todos os meridos, e horror. 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 Das raparigas. Ilustre guardião, clamo inspirado, tu mais que Belfagor sagaz nos tramas, mais roliço e mais sabio, tu me ensina o meio de sair destes apuros. Avalie-se agora o que eram frades em tempos que lá vão que desenhados ainda fazem milagres. Repentino me ocorreu um pensamento de alta monta. Capítulo V Escrevi esta epistola, senhora vós sois a beleza, de mimosos contornos, eu sou o belo, de rudes músculos. Vós sois a bonina, que murcha ao primeiro raio do sol, eu sou o sol, que o diluvio não apagou. Vós sois a debil pastorinha avergada ao peso dos trevos com que se enfeita, eu sou o vigoroso camponês, que leva às costas um boi sem lhe sentir o peso. Capítulo 68 Eram oito horas e meia da noite, subi e desci a rua do ouvidor. Nenhum ignotos Deus. Nenhuma mulher com cara de entender a epistola. Mas eu confiava na inspiração. As transeuntes levavam todas a reboque um marido ou coisa com semelhança disso. Eram nove e meia. Ainda nada. Mas o frade não me saía da mente. Dar-se ao caso, reflete, que hoje seja a noite tão somente dos casados. Entendam-nos. Queria dizer, a noite de somente passeiarem os casados, nós sabemos que todas as noites são delas, quando me me, 69, e pus-me a olhar através dos vidros os livros expostos à venda na casa Garnier. De aí a pouco, chega e para a outra vidraça uma mulher só. Só digo eu, não contando o cãozinho feupudo, que a seguia. Era um animalcinho com ar inofensivo e prazenteiro e cara de quem não aceitaria, se lhe mandassem, um cartel. Começa a mão do frade. Olhou, olhou. Ela e não o cão, e entrou na livraria. Ouvi-a dizer em francês de Racine, É justamente a mulher, que eu sonhava, disse a mim mesmo, mulher que lesse o autor de Lapeche. Em Oudaus, em Ousalei. Abeirei-me a porta. Deram-lhe o livro, foliou-o, pagou-o sem questionar o preço, deu boa noite e saiu. Fora da loja, tomei-lhe a frente, cumprimentei-a com acatamento, rogando-lhe aceitar-se a carta. Quem é o senhor? E de onde vem essa carta? Perguntou meio desdenhosa. É tudo um mistério, respondi. Lendo a carta saberá setenta a... Cheira a mistério. Pois sim, D.M.A., eu gosto dos misteriosos. Tomou-a e partiu com ar senhorio. E viva o frade! Ao desaparecer na turbamulta, aproximou-se-me um permanente pedindo-me o charuto para acender um cigarro. Camarada, lhe disse, eu não inventei a pólvora, porque nasci depois dela inventada. Ele concordou, rosnando, pólvora. Pólvora? Que diabo é pólvora? Capítulo 7 Doze horas depois fui ao escriptorio do jornal, lá estava uma cartinha com a minha senha. Constava de duas linhas bem traçadas, quanto à essência, quanto à caligrafia, nunca vi peores gregotins. Senhor asterisco 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 ponto hora queira Deus e Deus queira-vos não metais em camisa de onze varas. Rua do conde N, setenta e um, resposta mais lacônica e expressiva, só um colse, mal comparada. Sem perder os estribos da confiança, em presença de tamanha ameaça, fui. Eram onze horas da manhã, duas horas depois de feita a digestão dos que almoçam às nove. Capítulo 8 Há trinta minutos Que idade ternos? Pergunta ela Vinte e cinco enos, respondo Como sois moço? Meu marido morreu dessa idade. É lei da natureza, que se morra de toda idade. Proferiu Axioma na intenção de afugentar qualquer ideia negra, que, por ventura, viesse perturbar a interlocução. É facto, concordou, acrescentando, como quem a se propria dava desculpa, também ele era muito franzino. E diz Guilha, pela oitava vez, mediu-me com os olhos de alto abaixo setenta e dois neste ensejo, tomei-me o polso. Deitava cento e cinco polsações por minuto. Eu na véspera almoçar a mão de vaca. Capítulo 9 A dos Mises Deu cigarrote à prudência Reina o comunismo Folga épicuro Vai tudo de afogadilho O trem assovia Tenha o leitor paciência Escasseiam-me tregos Isto é prosa Capítulo X Chamava-se Monika Nome que não anda na boca de todos E a essa vantagem reunia de seres drúxulo Casará os vinte e nove enos de idade com um rapaz de vinte e quatro E enviúvou os setenta e três no ano seguinte Tudo isto foi muito natural Sendo mais natural a morte do rapaz Não era bonita Era simpática Não era sabia como de Maria Caetana Agnese Mas era inteligente E mais espiritada do que espirituosa Neste ponto trivialíssima Lia o português corrente como um juiz de paz E trazia o francis em sarilho Tocava a saloia ao piano E neutria a presumpção de saber contar Quando a conheci seus progenitores já haviam levado a breca Pretendeu a navio vez um capitalista Também viúvo Monika accedeu à licita pretensão Nas vesperas das bodas Revelou-se-lhe o noivo com queda para a literatura funda Ao ler um artigo Incerto não sei em qual periódico Onde A.D. Rém O escriptor citava este aforismo de Balzac Amariem-nie-doitra mais S. Endur-mirelli-premier Seguia-se a traducção O pomo da discórdia O marido não deve pegar no sono antes da mulher E nem acordar depois dela 74 Como isto é fundo? Exclamou o capitalista Chamando a atição da noiva para o conselho em português E o senhor? Perguntou Monika No seu tempo de casado Seguiu isso à risca Como seguiria Se é agora que sei disto? Ah! Se eu em outro tempo adivinhara E engasgou-se com o resto Mas Prosseguiu Cami fica no canhenho Conselhos como estes não se perdem Confessemos O capitalista não andava corrente com o código do bom tom Declarar à noiva que um aforismo de tal já ex-lhe ficava no canhenho Foi falta de tino imperdoável Monika Que lia Elfanskar E tensionava dar um pulo até a França Para cumprimentar o autor das guepes Com o que o senhor Elfanskar Por sem dúvida Muito se lisonjearia Não contendeu Na manhã do dia seguinte Pes pegou ao capitalista em carta este bofetão Senhor Toda a noite Considerei no conselho de ontem E não me convence que seja o marido Quem deva pegar no somno depois da mulher e acordar antes dela Por setenta e cinco muitas e longas razões com as quais eu encheria uma resma de papel Se quisesse argumentar Tendo viesse no seu canhenho Tomado nota do conselho Paul Owen pratica depois de casado Achando-me em oposição a semelhante pratica Desisto do meu compromisso Viesse está livre Disponha do seu coração Prefiro a monogamia às desavenças do lar Sua criada Mônica Quando um homem recebe nas bochechas um recado destes É mister que saibam todos o seu nome O capitalista chamava-se Joaquim Capítulo 11 O senhor Joaquim leu, releu e treleu a carta Ao depois chamou o guarda-livros Sopinto Chegue-se, faça favor Pinto aproximasse Que palavra é esta? Pergunta mostrando a Pinto A segunda palavra do remate da carta Em 1776 Pinto arregalou os olhos Soletrou a palavra e leu monogamia E repetiu separando as sílabas Monogamia Isto não é palavra Decidiu A mim também me parece que não é Concordou o senhor Joaquim Cuja inteligência dava pelo estalão da do outro Pinto Pinto voltou aos livros O senhor Joaquim garatujou Senhora eu quando digo as coisas é porque sei Não é debalde que sou viúvo O meu pesar é ter aberto os olhos quando a mulher fechou os seus O conselho do periódico é fundo como um poço E os periódicos quando dizem as coisas são como eu sabem o que dizem Estou no mesmo pé A mulher há de pegar no sono antes do marido e acordar depois dele Sem esta condição saia não me torna a entrar em casa A palavrinha monogamia não leva a resposta devida por não ser palavra E temos conversando Monika revelou-me este episódio uma vez quando lhe disse andar perto de querer casar com ela Capítulo 77 No fim da narração, pinde para a opinião do senhor Joaquim Não sei porquê, mais tarde, fizeram barão a este homem, que tanto senso parecia ter Capítulo 12 Não fui eu, propriamente dito, que caí na graça da viúva Disse-me ela, à primeira vista antipatizei com o teu focinho Caiu-me no goto o teu singular modo de amar Fui sempre enfermiça do desejo de ser amada por um exquisito, um original fosse em que fosse Meu marido foi um homem como os mais, media pela bitola geral Não se lhe notava particularidade alguma, que o destacasse do chavão comum Tu me pareceste um homem raro, a julgar pela tua carta E case-se um homem comum Tenho desmentido a tua expectativa Perguntei Vais descaindo, vais, adias a esta parte Respondeu 78 De facto, eu descai a óleo Que querem? Elia Mourouzi vit les rams, I also tien long temps les fan Aforismo é isto Capítulo 13 Balzac limpe as mãos à parede É mais fácil, diz ele, ser-se amante do que marido Por isso que é mais difícil ter-se espírito todos os dias do que, de quando em quando, amabilidades para dizer E quando o amante, meu caro senhor Balzac, no meu caso, a guisa de marido, corrabita com a amante, é fácil ter-se espírito todos os dias Nenhuma nem outra coisa Eu já não tenho o que dizer a Monika No capítulo passado não briguei com ela por evitar a descrição da querela E se não fosse o medico, a botica, o padre, a confissão e depois o enterro, e em seguida as missas e no fim, três dias de nojo matava-a neste 79 Capítulo 14 Uma tarde, no largo de S. Francisco de Paula, no espaço onde plantaram o écteo ao lampião, que lá existe com ar de vedeta desarmada, encontrando-me com o meu velho amigo Sinforiano, o único que possuo com este nome, me disse ele, que tens tu? Estás pálido como uma abóbora Sinforiano é filho de uma província do norte, cujos naturas chamam pálidas as abóboras maduras Falta de sangue, meu caro, o sangue se me agou todo, depois da icterícia, respondi Ele sabia que essa doença me acometerá a via dos hénos E a magreza? Replicou Que queres? Transpira-se muito neste rio de janeiro, o sol derrete, fosse essa a causa, não sei de outra Disse-me o putrício, putrício eram trocatintas do meu conhecimento, que tu sacrificas em demasiadas graças, oitenta e és tu quem sacrifica a verdade a peta, trepliquei Pelo gostinho, pelo gostinho de alardeares certa ilustração Quem ainda não sabe que Platão aconselhava ao discípulo Xenocrates, áustero, como Newton, nos costumes, a sacrificar as graças Ouvi o que do mesmo Xenocrates disse o padre José Agostinho na viagem estática, da beleza inimigo e da ternura Xenocrates descobre o áustero e triste, vergonhoso baldão da espécie humana, que nem ao vivo cintilar de uns olhos, nem ao mago sorriso deslizado de um labio, cor de pérpura, ou de rosas, ou aos aureus anês de tranças de ouro, da natureza escuta a voz suave, e sopra o avivador, que até é o fogo, tão grato ao coração, que é dele a vida, Fogo, que até do mar no abaismo fundo sujeita a Seu impírio ou ecore os monstros, e a sanguinaria o tigre, indo-se-o sempre, a mar ensina, e conhecer ternura Isto disse o padre, como entendedor que era, na viagem estática que, ao depois, crismou com o nome de Newton emendando entre outros, este verso, que tu nem ninguém recitará sem ao príncipe o latir o seu pouco oitenta e um ou aos aureus anês de tranças de ouro Concorda, prossegui, não me achaste descalço Agora o supores que abuso do sacrifício é outro engano O niquidnimes equivalente ao preceito de ripacratis, omnínimium natura inimicum este foi sempre a minha divisa Houve excepção Sinforiano ia tomando a mão Atalhei-o, já esquentado Anda sempre a prasmar contra os que sacrificam as graças Quererá ser tido na conta dos ditos genocrates e Newton ou de Garn, Vico, W. Pitt ou Carlos XII Pensas que ignoro que Mirabó morreu aos quarenta e duzenos em consequência do abuso desse sacrifício e que pela mesma consequência morreria A quem Baurg levantou uma estátua, se não morresse em 1802 aos trinta e um enos, da queda que deu descendo as escadas do hotel de Dio, cujo medico era Vês que as apalpadelas não ando nos efectos da história, e será bom que percas o cestro de literato à la violeta Com efeito, Sinforiano era boa criatura 82 mas não soltava três palavras sem citar dos ditos ou nomes de homens celebras, seus conhecidos pelos catálogos dos livros E eu sem saber o cabo que darei a Monika CAPÍTULO XV Está suficientemente barbado, prosseguia de outra feita o meu amigo A última de mão que a natureza dá ao homem são as barbas Isto dito em francês passava a proverbio Portanto, continuava ele, és homem feito, em todos os sentidos Em sentido algum, nunca deixei, não me atrapalhes e nem comeces a zombar, se não, calo-me Trata-se de coisa séria, sou mais velho, sou teu amigo, ouve-me Sou todo ouvidos, fela Bem, estás perto dos 30 enos, 5 enos distante, aos 25 já se tem andado quase meio caminho da vida Na outra metade 83 precisamos pôr todo o cuidado De aqui a 25 enos serás velho, e esse espaço de tempo, além de curto, passa com a velocidade do vento Em que te ocupas presentemente Das pasto à ociosidade avisando da tua compreensão Vives, portas adentro, com uma desgraçada, que te suga a seiva da mocidade e até os brious, alto lá, e os brious, sim Que esperas do futuro? O menospreço público a mais digna herança dos xixisbeus, perdoa-me, atalhei-o, se não arrebento De acordo com o diccionário do amor, xixisbeu é, comumente, um celibatario maduro, namorador assiduo, servo de uma mulher casada com todos os ônus do marido, excepto os lucros Ora, não me dives metar na conta dos celibatarios, porque, há dos dias, posso dizer, cheguei à idade rebora, juridicamente falando E quanto a graça a quem sacrifico é viúva e o homem, que foi seu marido, já está livre dos ônus Aplica-me outro substantivo, menos esse Como enxergas tudo, rematou Sinforiano 84 murchamente, pelo prisma da facécia, tua alma, tua palma, adeus E desapareceu na primeira esquina da rua o único amigo, que eu possuía com aquele nome Capítulo 16 Cossegaram-me o arrependimento aquelas palavras Cossegar era o único verbo cuja falta se sentia na língua portuguesa Criei-o, arre fica Não-me-o estraguei Percorri com os olhos o horizonte do meu futuro Trevas e só trevas, nenhum vagalume, no espaço Cheguei à casa com vontade de brigar Monika, que não levou ainda a breca, estava risonha, como um dia de primavera Eu levava o inverno dentro de alma Chegas a propósito, disse acariciando-me, lê esta cartinha Tomei a ilis sem desfranzir as sobrancelhas 85 Senhora Dona Monika Participo-lhe, para seu castigo, que tirei o diploma de barão, ficando a senhora sem ser baroa por querer pegar no somno depois de mim, de quem é esta carta Bufei, arremessando-a precipitadamente ao soalho, sem terminar a leitura De quem há de ser? Do Joaquim, respondeu Monika Qual Joaquim? O Joaquim do aforismo, aquele capitalista, mas estás pálido e arranjer os dentes Que tens? Remorsos, senhora Respondi já de coturnos Remorsos, pérfida, três vezes pérfida Era assim que tu correspondias ao meu amor? Era assim Entretendo relações pela surdina com esse senhor Joaquim, que já é barão Com que cara hei de sarrir a rua? Vou e se endoideceu, homem Diz ela, rindo-se a bandeiras despregadas Doido Sim, mulher, endoideci, com um endoideceu é que se desculpa o escândalo 86 Mulheres Mulheres Todas são a mesma estampa, com flores o punhal disfarçam rindo Ande ver a minha mala, senhora, quero sarrir desta casa, qual mala nem pera mala? Objectou com desprezo irônico, vou e se quando entrou nesta casa não trouxe a mala, se é que algum dia a teve Tolerei a vergalhada sem replicar Quer sair, saia, prosseguiu, ingrato de um dardo Não me deixa saudades, e saiba que já não estou em Paris por sua causa, ainda tenho com que pagar a passagem Pois, não há demorarei mais O paquete parte a 25, estamos a 18, sobejão-lhe sete dias para arrumar os baús Boa viagem Se encontrar numa bilhuel afanskar, dele lembranças minhas E saí E lá vai a Monika Capítulo 17 Caia a noite e a chuva 87 não se me dava a queda da noite, importava-me a queda da água Eu não tinha guarda-chuva Identificando o corpo com as paredes das casas, cheguei ao restaurant do Mendine ensopado como uma garoupa de escabeche, pois que falei em restaurant Por felicidade das três, quatro partes do gênero humano, se a água da chuva tem a propriedade de ensopar o facto, este tenha de enxugar passado o preciso tempo Pena ou para mangas tinha eu aqui, se quisesse mostrar até onde chego em física Assentei-me junto a uma mesa, onde não dava em cheio a luz Nenhum dos caixeiros do estabelecimento fez conta da minha humida individualidade Cheguei no momento em que um sujeito, galhardamente vestido à moderna, travava razões com um dos caixeiros Dizia ele, calçando as luvas e olhando de través para a nota da despesa, que fizera, ó Senhor Esta conta está exacta Em que despendi essa enorme sama? Nem no hotel da Europa Viesse veja a lista, acodia o caixeiro 88 ver o que, homem Pois eu quando como, olho lá o preço das iguarias Peço o que quero, porque não venho a estas casas comer de graça Fique sabendo, mas isto é um roubo Confira pela lista e verá que lhe não levamos um vintém de mais Não sou conferente de casas de pasto, ouvi-o Bradou o homem com nobre altivez Confira-vos-se O proprietário do estabelecimento que se achava ao balcão, dirige-se ao cavaleiro, e com bons modos, lhe disse que se não amofinasse, que a conta estava exacta, mas se não queria pagar seria o mesmo Tenho muito dinheiro, alarde ou freguis, não preciso do seu jantar Nem ando comendo nos botiquins, se entrei neste, antes foi para esperar que passasse a chuva do que para outro fim Almoço, janto e seio no hotel da Europa, porém, não quero ser roubado, não estamos na Siberia Em, Siberia Pois, senhor, a chuva já passou, vê-se não deve nada, respondeu o proprietário Então, não reforma a conta, 89 está exacta Ah! Está exacta Pois sim, já disse que não estamos na Siberia, adeus E partiu O dono da casa aproximou-se me dizendo Veja isto, um homem, que calça luvas de pelica, almoça, janta e ceia no hotel da Europa Sarride aqui deixando o débito de 2.760 reais Há de ver que é sustentado por alguma Não o deixei acabar, todo o corpo se me arrepiou, um calyx de Cognac Capítulo 18 Sorvendo a última gota do licor, afigurou-se-me Monika arrumando as malas Monika vai para Paris, disse entre mim O Ezar, Joaquim já é barão, e eu aqui fico, sem eira nem beira, nem ao menos sou comendador Paris Todos falam em Paris e eu mesmo já o descrevi em verso, sem ainda lá ter ido 90 a Paris 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 Terra de encantos, eterno, ebre festante paraíso, aonde os risos de prazer são tantos, que só é sério quem não tem juízo As melhores descripções são dévidas aos que pintam lugares, que nunca viram Isto já passa em julgado e, passará a Anexin, quando aparecer o meu romance passado onde Girje, no Alto Egipto, aonde não pretendo jamais pisar Capítulo 19 Decidido a mudar de rumo, fui levar essa nova a Sinforiano Entrei pé ante pé O meu amigo estudava Sinforiano ainda acreditava que, para se saber alguma coisa, fosse mister queimar as pestanas Tolerão por esse lado Não se convencia que a sapiense Mofle do Filho de Gargantua é a que mais apanha neste abençoado torrão, aonde de meia em meia braça-se e esbarra a gente com um Dr. Tulble o Oloferne 90 e um Isto não ofende a ninguém É pura inveja Capítulo XX Boa noite, Sinforiano Ah! Se bem-vindo Deus te pague O que fezes? Nada, estou lendo A história de César, por Napoleão Leio Humboldt Perdes o tempo, Humboldt não sabia nada, foi um pessimocopista de Plínio Sim Quando leste Plínio Nunca, e nem Humboldt e nem precisava para formar o meu juízo Achaste a pedra filosofal? Nem nada Ouvi dizer que Plínio estudava a natureza, depois me disseram que o mesmo fez Humboldt Logo, tudo quanto este fez copiou do outro, isto é lógico Seja lá no que for, segue este método e farás figura, passando por Sabio Ideias associadas Humboldt foi barão e o Sr. Joaquim 92 também já o é É, passando a inscrever o nome na nobiliarchia deste império, julgou-se com direito de enviar um epigrama à graça a qual não sacrificarei mais, o que te participo, sob a condição de uma hospedagem por esta noite, se não vou dormir ao relento E narrei o sucedido Sinforiano pulou de contentamento Falou em Regeneração, palavrinha a mais iléstica dos tempos modernos, citando todos os moralistas das cinco partes do globo, inclusive um poeta de nome Sadi ou Sadi, que ele jurou ser perso e eu supunha italiano, por acabar o nome em Iprasmo contra o meu passado aconselhando-me a cuidar do futuro Vejo por Ahri muitos futuros Afeição do meu desejo, mas os homens não me protegem Homem, sentenciou o meu amigo, é aquele que é o que quer ser e não o que os outros querem que ele seja Toma nota disto Arrima-te na perseverança, fez dela bastão e caminha Caminha, e se encontrares obstáculos, que te impeçam os passos Noventa e três desanda-lhes a perseverança Tornam a aparecer adiante Torna a dar Dá, dá de rijo, dá a valer, não te doam os pulsos e verás se chegas a ser o que quiseres Copiei a receita para matar os obstáculos, mas em vez de bastão comprei um guarda-sol, que também guarda da chuva e serve de bengala sendo preciso Capítulo XXI Por desobriga de minha consciência, respondi a mofa do Sr. Joaquim Exigia a lembrança do passado que eu vingasse a viúva da afronta do capitalista Mandei-lhe a resposta Ignoro se ele a recebeu e se Monika chegou a ter conhecimento da remessa feita em seu nome Disse-lhe, eu E esse um Sr. Joaquim, barão E tenho observado que, há trinta anos a esta parte, essa molestia, empanturração, só aos burros cansados e a certos barões a comete-te Dr. Gomes dessa Arte Veterinaria, 94 Capitã XXV, 2ª, edição de Simão Tadio Ferreira Lisboa 1718, sua criada Monika E ficamos, de uma vez para sempre, livres dela e do barão, que já se me ia apegando Abrenútil Capítulo XXI Até esta data, comigo ainda não se verificou a sentença civis putz A quatro enos quero sutider na herança de uma velha rica e nenhuma ainda morreu, que se lembrasse de mim Isto é o menos Quero que o tabelião, em cujo cartório sou copista augmente dez vintens no meu salário de mil réis e em vão tenho querido isto há 48 meses Não obstante, vislumbro ainda muitas esperanças, mormente, quando considero que o mesmo Sinforiano Quíseri foi condecorado pelos relevantes serviços, que prestou ao Brasil no Paraguê aonde nunca após os pés É facto, ponto 95 Também o padre Severino Quíser vigariu e foi e a população da freguesia, cresce Epílogo da terceira e última parte Água vai Quem em dias de sua vida não pregou um calote Esperava o leitor que os meus conhecidos morressem apunhalados, e, sabidas as contas, apenas falecerão dos, em consequência dos remédios das bôticas Falei em bodas e o Sr. Joaquim Rueu nos acorda Morais no seu diccionário, ou, a propósito da palavra boi, cita estes versos, coisas a h e que passam sem ser cridas, e coisas cridas a nunca passadas E eu, a propósito do amor, fui mais lacônico que o veine, vide, vite, tantas vezes citado e nem uma só compreendido Pois em China um entusiasta do Dini ou e não me referi aos Tultorum Infinitus este números de Salomão 96 abiquei o Parnaso e não arenguei a cerca da impropriedade deste decasilabo de Francisco Manuel Capri Barbicornipedes Felpudos Agatanhei Plínio e não trouxe a balha o livro O sétimo capitão nono onde diz que a glória para uma mulher é suspender das orelhas duas perolas Notei Pantagruel e não aproveitei este remate de um discurso Vai a um de fundo dos poros dos nossos corações Transo da mais pura essência Que pode ser respirada pelo 97 ou facto da Pétria 3 para analisar o tratado do sublime do conselheiro da rainha Zanóbia Embarquei Mônica para a França e não lhe besuntei os lóbios com o adeus de Cipial ao sair de Roma Ingrata Pétria, non possi debisassa meia Tropecei no comunismo e nem patavina com referência à república de Platão Ou à utopia do Moro Ou às civitas soles de Tomás de Campanella O calabrês, que nunca li Obviei É tarde Ah! Se não fosse tarde Só na aplicação Que Mônica fez da palavra monogamia Que não é palavra Conforme decidiram o capitalista e o seu guarda-livros Tínhamos matíria para um infólio Se, a Sinti, eu pretendisse revoltar contra mim 365 doutores Pelo mínimo Mas é que tenho teiro as inimizades 98 e os plagiatos Neste ponto o reverendo Padre Severino fora como um putaci Tem-lhe custado caro alguns Rendeu-lhe, por exemplo, três mizes de cama esta odezinha copiada, assignada e enviada a quem não a inspirara A M O original dizia a R Não compriste o prometido Teu marido Teu marido te oprivou Não te salva essa desculpa Teve a culpa Teve a culpa Quem faltou Teu marido Ó que embaraço Erro-craço Erro-craço E provo Ó já Ele velava ou dormia Que fazia Que fazia Daís lá Se velava é Cobiçoso Desejoso Desejoso em Te ameigar Entre os braços te prendia Não podia Não podia Não te podia Obrigar Noventa e nove Se dormia Estava morto Franco o porto Franco o porto Estava então Mas Não dormia Velava Devorava Devorava O meu quinhão Adormeçeste Cansada Fatigada Fatigada Deus do céu Ele também Fatigado Do seu lado A teu lado Adormeceu E eu Lá ao sereno Exposto Dando o gosto Dando o gosto Ao meu rival De me ver Magro E desfeito Pelo efeito Efeito Da catarral Não cumpriste O prometido Teu marido Teu marido Teó privou Não te salva Essa desculpa Teve a culpa Quem com ele Se fartou Pobre pastor Sem verificou Se lhe no lombo O rifão guardado Está o bocado Para quem o rei Comer Eu compôs As estrofes E ele comeu A Sova Antes assim Que lhe faça Bom proveito Leitor Talvez não acredites E no entanto Assim é Vou passar a limpo Uma escritura Se alguma vez Eu escrever As minhas aventuras Abarrotar-te Ei de pastês P.S. Posteridade Falei a puro esmo Enquanto disse Da minha pessoa Quando escreveres a minha biografia Procura em outra fonte Os apontamentos Se não irás de gatinhas Como até esta data Em todas as mais Tensido Tensido Fim A verdadeira chave Três vídeos Suplemento do Jornal do Comercio De 16 de maio de 1866 Correspondências do Norte Asterisco 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 End of the Project Gutenberg E-book Memórias de um pobre diabo Asterisco 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 Update Editions Will Replace The Previous On The Old Editions Will Be Elename Creating The Works From Print Editions Not Protected By US Copyright Law Minus Det No Unions United States Copyright In These Works Su The Foundation And You Can Cap And Distributed In The United States Without Permission And Without Paying Copyright Royalties Special Rules Set Terms Of Use Part Of These License Apply To Copy And Distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works To Protect The Project Gutenberg Trademark Can Set Trademark Project Gutenberg Is A Registered Trademark And May Not Be Use Charge For An E-book Except By Follow In The Terms Of The Trademark License Including Paying Royalties For Use Of The Project Gutenberg Trademark If You Do Not Charge Anything For Caps Of This E-book Complying With The Trademark License Is Very Easy You May Use This E-book For Nearly Any Purpose Such As Creation Of Derivative Works Reports Performances And Research Project Gutenberg E-books May Be Mother Fired And Printed And Given Away Made Practically Anything In The United States With E-books Not Protected By US Copyright Law Redistribution Subject To The Trademark License Start Full License The Full Project Gutenberg License Please Read This Before You Distribute Or Use This Work To Protect The Project Gutenberg Trademark Mission Of Promoting The Free Distribution Of Electronic Works By Use Or Distributing This Work Or Any Other Work Associated Any With The Project Gutenberg You Agri To Compline With All The Terms Of The Full Project Gutenberg Trademark License Available With This File Online At www.gutenberg.org Barra License Section 1 General Terms Of Use And Distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By Reading Or Use Any Part Of This Project Gutenberg Trademark Electronic Work You Have Read Understand Agri To And Accept All The Terms Of This License And Intellectual Property Trademark Barra Copyright Agreement If You Do Not Agri To Abide By All The Terms Of Disagreement You Must Use And To Destroy All Caps Of Project Gutenberg Trademark Electronic Works In Your Position If You Pay For Obtaining A Cap Of Your Access To Project Gutenberg Trademark Electronic Work And You Do Not Agri To Be Bound By The Terms Of Disagreement You May Obtaining A Refund From The Person Or And Tat To Home You Pay The Fiaset For In Paragraph 1.8 E 8 1.B Project Gutenberg Is A Registered Trademark It May Only Be Associated Anyway With Electronic Work By People Agri To Be Bound By The Terms Of Disagreement There Are A Few Fees That You Can Do Most Project Gutenberg Trademark Electronic Works Even Without Complying With The Full Terms Of Disagreement C Paragraph 1.C Below There Are A Lot Of Fees You Can Do With Project Gutenberg Trademark Electronic Works If You Follow The Terms Of Disagreement Entende Help Preserve Free Future Access To Project Gutenberg Trademark Electronic Works C Paragraph 1.I Below 1.C The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Foundation Orp Glav Owns Accom Poation Copyright In The Collection Of Project Gutenberg Trademark Electronic Electronic Works Nearly All The Individual Works In The Collection Are In The Public Domain In The United States If Individual Works Unprotected By Copyright Law In The United States And You Are Located In The United States We Do Not Clem Right To Prevent You From Cap In Distributing Performing Displaying Or Creating Derivative Works Based On The Work As Long As All References To Project Gutenberg Are Removed Of Course We Hope That You Will Support The Project Gutenberg Trademark Mission Of Promoting Free Access To Electronic Works By Freely Sharing Project Gutenberg Trademark Works In Compliance With The Terms Of Disagreement For Keep The Project Gutenberg Trademark Name Associated With The Work You Can Easily Compline With The Terms Of Disagreement By Keep Dis Work In The Same Format With Its Attached Full Project Gutenberg Trademark License When You Share It Without Charge With Others 1.D The Copyright Laws Of The Place Where You Are Located Also Govern What You Can Do With This Work Copyright Laws In Most Countries Are In A Constant State Of Change If You Are Outside The United States Check The Laws Of Your Country In Addition To The Terms Of Disagreement Before Downloading Copying Displaying Performing Distributing Or Creating Derivative Works Best On This Work Or Any Other Project Gutenberg Trademark Work The Foundation Mix No Representations Concerning The Copyright Status Of Any Work Any Country Other Than The United States 1.D Unless You Have Removed All References To Project Gutenberg 1.1 The Following Centons With Active Links To Or Ad Limited Access To The Full Project Gutenberg Trademark License Mast Appear Pramanently Whenever Any Cap Of A Project Gutenberg Trademark Work Any Work On It The Project Gutenberg Appears Or With The Three Project Gutenberg Is Associated Is Accessed Displayed Performed Viewed Cap Door Distributed These E-books For The Use Of Any Any In The United States And Most Other Parts Of The World At No Cost And You Most No Restrictions Whatever You Make Up It Give It Away Or Reuse It Under The Terms Of The Project Gutenberg License Included With This E-book Or Online At www.gutenberg.org If You Are Not Located In The United States You Will Have To Check The Laws Of The Country Where You Are Located Before Use This E-book 1.2 If Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Derived From Texts Not Protected By Us Copyright Law Does Not Contain Not In The Catching That It Is Posted With Permission Of The Copyright Holder The Work Can To Annual In The United States Without Paying Anifes Or Charges If You Are Redistributing Or Providing Access To Work With The Press Project Gutenberg Associated With Or Appearing On The Work You Must Comply With The Requirements Of Paragraphs 1.1 Through 1.7 Or Obtain Permission For The Use Of The Work And The Project Gutenberg Trademark Trademark Asset For Fin Paragraphs 1.8 Or 1.9 1.3 If Individual Project Gutenberg Trademark Electronic Works Posted With The Permission Of The Copyright Holder Your Use And Distribution Must Comply With Bot Paragraphs 1.1 Through 1.1 7 In Any Additional Terms Imposed By The Copyright Holder Additional Terms Will Be Lict To The Project Gutenberg Trademark License For All Works Posted With The Permission Of The Copyright Holder Found At The Beginning Of This Work 1.1 E 4 Do not Unleak Or Detect Or Remove The Full Project Gutenberg Trademark License Terms From This Work Or Any Files Containing Part Of This Work Or Any Other Work Associated With Project Gutenberg Trademark 1.1 Do not Copy Display Perform Distribute Or Redistribute This Electronic Work Or Any Part Of This Electronic Work Without Prominently Display In The Centum Set For Fin Paragraph 1.1 Invective Links Or Immediate Access To The Full Terms Of The Project Gutenberg Trademark License 1.6 You Make Inverto And Distribute This Work Any Binary Compressed Marked App Num Proprietary Or Propriate Form Include Any Word Processing Or Hypertext Form However If You Provide Access To Or Distribute Caps Of A Project Gutenberg Trademark Work In Form A Darden Plen Vanilla A C Or A Form A Tils In The Official Virgin Posted On The Official Project Gutenberg Trademark Website www.gutenberg.org Fecha Parênteses You Must At No Additional Cost For Expans To User Provide A Cap A Minus Off Exporting A Cap Hora Minus Of Obtaining A Cap Upon Request Of The Work It's Original Plen Vanilla A C Or A Form Annual Alternate Format Must Include The Full Project Gutenberg Trademark License Do Do not Charged For Access To Viewing Displaying Performing Cap Or Distributing Ani Project Gutenberg Trademark Works Unless You Can Play With Paragraph 1. E 8 Or 1. E 9 1. E 8 You May Charge Anable For Cups Of Your Providing Access To Distributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works Provided That Item You Pay A Royalty Of 20% Of The Gross Profits You Derive From The Use Of Project Gutenberg Trademark Works Cal Let Use The Method You Already Use To Cal Let Your Replica Blue Taxes The Fis Old The Owner Of The Project Gutenberg Trademark Trademark But He Has Agreed To Donate Royalties Under This Paragraph To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Royalty Payments Must Be Pay Do In 60 Days Follow It Date On It You Prepare Or Are Legal And Required To Prepare Your Periodic Tax Returns Royalty Payments Should Be Clearly Marked As Such And Send To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation At The Address Specified In Section 4 Information About Donations To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Item You Provide Full If And Of Any Money Paid By User Not Fize In Writing Or By Email Within 30 Days Of Licit DTS Barra Red Not Agri The Terms Of The Full Project Gutenberg Trademark License You Master Query Such User To Literary Nor Destroy All Caps Of The Works Pus Est In Physical Media And Dis Continue All Use Of End All Access To Other Caps Of Project Gutenberg Trademark Works Item You Provide Incordance Live Paragraph 1. F3 A Full If And Of Any Money Paid For Work Core De Placement Cap If A Defect In The Electronic Works Discover Dend Deported To You And 90 Days Of Licit Of The Work Item You Can Plan You Have Terms Of Disagriment For Distribution Of Project Gutenberg Trade Mark Works 1. E 9 If You Isto Charge Afford Distributed Project Gutenberg Trademark Electronic Work Group Of Work On Different Terms Than Are Set For Fin Disagreement You Must Obten Permission In Hiting From The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Manager Of The Project Gutenberg Trademark Trademark Contact Contact Foundation Asset For Fin Section 3 Below 1.f1.f1 Project Jack Guttenberg Trademark Electronic Works End The Media On It May Best Or Make Entend Defect Such But Not Limited To Incomplete In In Neck Arit Or Current Data Transcription Errors A Copyright Or Ad Intellectual Property In Printment A Defect Or Damage Dis Or Ad Armid An A Computer Virus Or Computer Codes That Damage Or Cannot Be It By Your Equipment 1.f2 Limited Var For The Right Of Replace Mentor If And Describe In Paragraph 1.f3 The Project Guttenberg Literary Archive Foundation The Owner Of The Project Guttenberg Trademark Trademark End Any Ad Part Distributing Project Guttenberg Trademark Electronic Work Under Disagreement Disclaimer All Liability To You For Damages Cost And Expenses Including Legal Fiz You Agreed At You Have No Remedies For Negligency Strict Liability Breach Off Varrant Or Breach Off Contract Except To Provided In Paragraph 1.f3 You Agreed At The Foundation The Trademark Of Nair Indiane Distributor Under Disagreement You Not Beliability O For Actual Direct Indirect Consequential Punitive Or Incidental Damage Zeven If You Give Notice Of The Possibility Of Sus Damage 1.f3 Limited Right Of Replacement Or Refund If You Discover Defecting This Electronic Work In 90 Is Of Receive It You Can Receive A Refund Of The Money If You Paid For It By Sending A Written Explanation To The Person You Received The Work From If You Received The Work Electrically The Person Oriented Providing To You May Choose To Give You A Second Opportunity To Receive The Work Electrically In Loo Of A Refund If The Second Cap Is Also Defective You Made Man A Refund In Writing Without Further Opportunities To Fix The Problem 1. F 4 Except For The Limited Right Of Replace Mentor Refund Except For Fin Paragraph 1. F 3 These Works Provided To Oasis With Other Varrenties Of Uniquid Express Or Implied Including B Ut Not Limited To Varrenties Of Merchant Ability Or Fitness For Any Purpose 1. F 5 Some States Do Not Allow Disclaimers Of Certain Implied Or Ents Or The Exclusion Or Limitation Of Certain Types Of Damages If Any Disclaimer Or Limitation Set For Fin Disagreement Violets The Law Of The State Applicable To Disagreement The Agreement Shall Be Interpreted To Make The Maximum Disclaimer Or Limitation Permitted By The Applicable State Law The Invalidity Or Unenforciability Of Any Provision Of Disagreement Shall Not Void Delimining Provisions 1. F 6 Indemnity You Agri To Indemna Find The Foundation The Trademark Owner Any Agent Or Employee Of The Foundation Anyone Providing Caps Of Project Gutenberg Trademark Electronic Works In Accordance With Disagreement And Any Volunteers Associated With The Production Promotion And Distribution Of Project Gutenberg Trademark Electronic Works Harmless From All Liability Costs And Expenses Including Legal Fees That Are Directly Or Indirectly From Money Of The Follow In Which Do Or Cost To A Distribution Of Dis Or Any Project Gutenberg Trademark Work B Alteration Mada Facetion Or Additions Or Delicions To Any Project Gutenberg Trademark Work End C Any Defect You Cause Section 2 Information About The Mission Of Project Gutenberg Trademark Project Gutenberg Trademark Sinanamas With The Free Distribution Of Electronic Works In Formats E W By The Widest Variety Of Computers Including Absalit Old Mid And New Computers It It Exists Because Of The Efforts Of Hundreds Of Volunteers And Donations From People In Walks Of Life Volunteers And Financial Support To Provide Volunteers With The Assistance They Need Are Critical Theory Project Gutenberg Trademark S Goals And Ensuring That The Project Gutenberg Trademark Collection Will Remain Freely Available For Generations To Come Em 2001 The Project Gutenberg Literary Archive Foundation Was Created To Provide Secure And Permanent Future For Project Gutenberg Trademark And Future Generations To Learn More About The Project Gutenberg Literary Archive Foundation And How Your Efforts And Donations Can Help See Sections 3 And 4 And The Foundation Information Page At www.gutenberg.org Section 3 Information About The Project Gutenberg Literary Archive Foundation The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a Non-Profit 501 C 3 Ed A Cational Corporation Organized Under the Laws of the State of Mississippi And Granted Tax Exempt Status By The Internal Revenue Service The Fundations Business Offices Located 809 North 1500 West Salt Lake City Ute 84116-80159-61887 E-mail Ends Upon End Cannot Survive Without Widespread Public Support End Donations To Care Out Brute Mission Of Increasing The Number Of Public Domain End License To Work That Can Be Freely Distributed Machine Readable Form Accessible By The Wides Trae Of Equipment Include Outdated Equipment Many Small Donations $1 To Cifrão 5,000 Are Particularly Important To Maintaining Tax Exempt Status With The IRS The Foundation Is Committed To Complying With The Los Regalating Charities And Charitable Donations In All 50 States Of The United States Compliance Requirements Are Not Una Form And It Takes A Considerable Effort Match Paper Work Can Manifest Or Meet And Keep Up With These Requirements We Do Not Solicit Donations In Locations Where We Have Not Received Retom Confirmation Of Compliance To Send Donations Or Determ In The Status Of Compliance For Any Particular State Visit www.gutenberg.org Barra Donate While We Can Attend Do Not Solicit Contra Bills From States Where We Have Not Met The Salicitation Requirements We Know Of No Pro Abition Against Accept And Solicit Donations From Donners In Such States Ou Approach Us To Do Donate International Donations Are Gratefully Accepted But We Cannot Make Any Statements Concerning Text Treatment Of Donations Received From Outside The United States U.S. Los Alonis U.S. Empower Small Staff Please Check The Project Gutenberg Web Pages For Current Donation Methods And Addresses Donations Are Accepted In A Number Of Other Is Including Checks Online Payments And Credit Card Donations To Donate Please Visit www.gutenberg.org Barra Donate Section 5 General Information About Project Gutenberg Trademark Electronic Works Professor Mikael S. Hart Was The Originator Of The Project Gutenberg Trademark Concept Of A Library Of Electronic Works That Could Be Freely Shared With Anyone For Fort Years Reproduce Stand Distributed Project Gutenberg Trademark Ebooks With Only A Luz Network Of Volunteer Support Project Gutenberg Trademark Ebooks Are Of Uncreated From Several Printed Editions All Of Which Are Can Firm That Not Protected By Copyright In The Us Unless A Copyright Notices Included Does We Do Not Necessarily Keep Ebooks In Compliance With Any Particular Paper Edition Most People Start At Our Website Which Has The Impeg Certificate www.gutenberg.org This Website Includes Information About Project Gutenberg Trademark Includes How To Make Donations To The Project Gutenberg Literary Archive Foundation How To Help Produz Our New Ebooks And How To Subscribe To Our E-mail Newsletter To Hear About New Ebooks